para mais um debate. A política monetária deveria ser feita por regras e não discricionariamente? Vamos ver o que essa pergunta significa e quais são as opiniões a favor e as opiniões contra essa decisão. Fazer por regra e não discricionariamente? Então, a política monetária deveria ser feita por regras e não de maneira discricionária. Vamos ver o que nós podemos ver deste debate e o que podemos tirar de proveito, tanto a favor quanto contra. Como já vimos no capítulo sobre o sistema monetário, o Federal Open Marketing Committee, o FOMC, estabelece a política monetária dos Estados Unidos. Então, esse é o caso americano. Aqui no Brasil, seria uma espécie de COPOM, Comitê de Política Monetária. Aquele comitê se reúne a cada seis semanas aproximadamente, no caso brasileiro também é um período mais ou menos entre seis e cinco semanas, sete semanas, depende, mas as reuniões são periódicas, 45 dias, alguma coisa assim, para avaliar o estado da economia. Então, igual nos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária no Brasil também se reúne. Com base nessa avaliação e em previsões das condições econômicas futuras, eles decidem se aumenta, diminui, ou mantém inalterado, por exemplo, o nível das taxas de juros de curto prazo. Então, se reúne, avalia o estado da economia e decide, aumenta os juros, diminui os juros, ou mantém os juros estável. O FED, então, ajusta a oferta de moeda para atingir a meta de taxas de juros, que geralmente permanece inalterado até a próxima reunião. O PONC opera com arbítrio quase total no que diz respeito à condução da política monetária. As leis que criaram o FED dão à instituição somente vagas recomendações quanto aos objetivos que deve atingir. Uma emenda de 77 à lei do Federal Reserve, de 1913, diz que o FED, veja qual é o objetivo, portanto, desse comitê. Deve manter o crescimento de longo prazo dos agregados monetários e de crédito, proporcional ao potencial de longo prazo da economia para aumentar a produção, assim como promover de modo eficaz os objetivos de pleno emprego, preços estáveis e taxas de juros de longo prazo moderados. Mas essa lei não especifica como determinar a importância desses objetivos e tampouco diz ao FED como alcançar os objetivos que possam ser determinados. Então, veja, dentro das regras de funcionamento do FED, mas aqui, na minha opinião, tem muita coisa clara. Então, é buscar o crescimento econômico de longo prazo, mantendo o pleno emprego e o aumento da produção. Então, para manter o crescimento, a produção sempre vai se manter crescendo e, conjuntamente, o pleno emprego vai continuar crescendo. Preços estáveis e taxas de juros de longo prazo moderadas. Então, assim, são metas, assim, ambiciosas. Já é muita coisa para um banco central ou para um comitê cuidar, na minha opinião. Alguns economistas, eles criticam esse desenho institucional no caso do FED. Porque aqui, veja, ele busca... Ele tem como foco objetivos de agregados macroeconômicos. Pleno emprego, preço ou inflação, taxa de juros e produção. Mas ele não coloca as ferramentas ou qual é mais importante. É mais importante ter uma taxa de juros moderada ou ter preços estáveis? Ou ter pleno emprego, ou aumentar a produção? Então, vai depender do gestor do momento. Nesse momento, você não tem aí, no caso do Banco Central americano, uma clara, digamos assim, hierarquização do que é mais importante e menos importante. Nosso terceiro debate, sobre a política macroeconômica, portanto, concentra-se em saber se o Federal Reserve deveria ter seus poderes discricionários reduzidos ou, em vez disso, se comprometer a seguir alguma regra de conduta da política monetária. Então, tem aqueles que defendem as regras, um conjunto de regras, e tem outros que defendem o poder discricionário, ou seja, deveria ter seus poderes discricionários reduzidos ou, em vez disso, se comprometer com alguma regra de condução da política monetária. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, no caso brasileiro, o COPOM, na minha percepção, tem um compromisso, digamos, tem uma regra de conduta que, na verdade, o foco é o centro da meta da inflação. A inflação aparece como um agregado macroeconômico de altíssima prioridade. E, a partir dali, o governo vai definir como vai afetar ou influenciar os demais agregados macroeconômicos. Enfim, são discussões bem avançadas, são debates que têm causado ainda polêmica na economia. Então, veja, neste debate, o a favor é o seguinte. A política monetária deveria ser feita por regras. Então, vamos ver aqui primeiro aqueles que defendem que a política monetária tem que ter regras ou hierarquia. Não pode depender, digamos assim, da vontade política ou da percepção de mundo econômico do gestor que está à frente lá do comitê ou que está à frente do Banco Central. Então, vamos ver como seria uma política monetária conduzida por regras. O arbítrio na condução da política monetária tem dois problemas. O primeiro é que não limita a incompetência. Então, você pode ter lá um presidente do Banco Central incompetente que pode levar a economia a bancarrota. E você tem o abuso de poder. Então, o primeiro é que não limita a incompetência e o abuso de poder. Quando o governo envia a polícia a uma comunidade para manter a ordem, dá-lhe rigorosas diretrizes sobre como exercer sua tarefa. Como a polícia tem grande poder, permite-lhe que o exerça de maneira que deseje seria perigoso. Então, como a polícia tem grande poder, permitir-lhe que o exerça da maneira que deseje seria perigoso. Mas quando o governo confere aos banqueiros centrais a autoridade para manter a ordem econômica, dá-lhes poucas diretrizes. Então, esse é um problema. Então, a primeira questão é a seguinte. Um Banco Central sem regra não vai limitar a incompetência ao abuso de poder. Então, os formuladores de política monetária teriam permissão sem regras para agir com arbítrio, sem nenhum controle. Então, como exemplo de abuso de poder, os diretores de Banco Central, algumas vezes, eles se sentem tentados a usar a política monetária para afetar, para afetar, por exemplo, o resultado das eleições. Me parece um caso muito parecido com o caso brasileiro. Então, você pode, por exemplo, como presidente do Banco Central, em momentos de eleições, usar os instrumentos de política monetária para beneficiar um candidato e prejudicar o outro a partir de decisões que possam, digamos assim, melhorar o resultado econômico que beneficie um e prejudique o outro. Então, suponha que o voto para o candidato à eleição presidencial esteja baseado nas condições econômicas do momento e que o atual presidente concorra à reeleição. Então, um banqueiro central que simpatize com o candidato à reeleição pode ser tentado a adotar políticas expansionistas às vésperas da eleição para estimular a produção e o emprego, sabendo que a inflação resultante não surgiria a não ser depois da eleição. Portanto, à medida que os banqueiros centrais se aliam a políticos, a política discricionária pode levar a flutuações econômicas que refletem o calendário eleitoral. E os economistas, neste caso, se referem a essas flutuações como ciclo político dos negócios, o que em muitos países é verdade, como é o caso do Brasil. Então, durante os períodos eleitorais, principalmente de eleição presidencial, como foi o último caso em 2022, você tem a situação de que você tem efeitos expansionistas às vésperas da eleição para beneficiar um candidato e prejudicar outro. O segundo problema da política monetária discricionária mais sutil é que ela pode levar a uma inflação maior que o desejado. Então, como você não tem uma diretriz, não existe uma hierarquia entre as prioridades. Então, um determinado presidente do Banco Central, um determinado banqueiro central, pode optar, por exemplo, por ter mais crescimento econômico e não se preocupe tanto com a inflação. Enfim, é uma decisão dele. Então, e pode vir outro que se preocupa mais com a inflação do que, por exemplo, lá com o trade-off do desemprego. Então, consequentemente, isso tem alterações, isso gera, digamos assim, um comportamento diferente. Então, os banqueiros centrais, sabedores de que não há um trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo, muitas vezes anunciam que sua meta é a inflação zero. Porém, raramente atinge a estabilidade de preço. E por quê? Talvez porque, uma vez que o público forme expectativas de inflação, os formuladores de política se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. E aí, eles ficam tentados a renegar seu anúncio de estabilidade de preço a fim de manter um desemprego menor. Porque, como a gente comentou lá no capítulo sobre o trade-off entre inflação e desemprego, é que, muitas vezes, dados que revelam um desemprego muito grande sobre o argumento de controlar a estabilidade do preço, vale lembrar que um desemprego muito grande pode criar instabilidade social e política. Porque as pessoas sem trabalho e sem renda, elas vão fazer algum tipo de pressão. E aí, veja, os banqueiros centrais podem, sem, de maneira discricionária, como não tem uma regra, eles podem se sentir tentados por conta da pressão social e política a montarem políticas macroeconômicas que beneficiem a geração de emprego e que, digamos assim, gerem inflação. Mas a inflação, a princípio, não seria o primeiro problema diante de um desemprego grande. Então, essa discrepância, portanto, entre anúncios, o que os formuladores de política dizem que vão fazer, né? Inflação, zero. Mas as suas ações, o que eles subsequentemente fazem de fato, é chamada inconsistência temporal de políticas. Então, essa aí é uma nomenclatura importante. Então, muitas vezes, quando você vê uma autoridade monetária dando um anúncio, mas, na prática, ela toma decisões ou usa os instrumentos macroeconômicos para levar a economia para outra direção, isso se chama inconsistência temporal de políticas. Como os formuladores de políticas frequentemente praticam a inconsistência temporal, as pessoas, portanto, ou a sociedade em geral, elas são céticas quando os banqueiros centrais anunciam suas intenções de reduzir a taxa de inflação. Então, sobre esse argumento, já se parte aí do pressuposto de que, como os banqueiros centrais discricionários, eles não têm, digamos assim, um parâmetro de ação, as pessoas já partem da ideia de que os banqueiros centrais, ao anunciarem suas intenções, elas não são tão confiáveis quanto se imagina. Por quê? Porque você tem a inconsistência temporal de políticas. Como resultado, as pessoas sempre esperam mais inflação que os formuladores de políticas monetárias estão tentando atingir. Então, se você está aí começando a estudar economia e em breve vai ser um economista, ou se também você é um profissional de administração, contabilidade, ou empreendedor, saiba que nós economistas, quando um banco central anuncia uma determinada, digamos, meta inflacionária, nós sempre desconfiamos. Porque aí nós vamos buscar outros sinais na economia para ver se aquela meta vai ser viável, se ela vai ser plausível. Por quê? Porque muitas vezes os formuladores de políticas não agem na mesma direção. Maiores expectativas de inflação, por sua vez, elas, lembrando lá o que a gente aprendeu, elas deslocam a curva de Philips no curto prazo para cima, tornando o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo menos favorável do que poderia ser em outras circunstâncias. Lembrando, portanto, que se eu tenho uma expectativa futura de inflação muito acima do que é esperado pelo banco central, essa curva de Philips deslocada para cima e para a direita significa que neste conjunto de trade-off entre inflação e desemprego, você vai ter mais inflação e mais desemprego, portanto, um cenário menos favorável. Uma maneira de evitar esses dois problemas da política discricionária, portanto, é comprometer o banco central com uma regra política. Então, aqui, é o argumento a favor da regra. Então, você tem dois problemas graves no funcionamento de um banco central discricionário, porque você pode cair aí na situação de ter em algum momento um presidente do banco central que seja incompetente, que use a máquina das políticas, as ferramentas da política monetária para beneficiar um candidato, ou não tenha qualquer prioridade, por exemplo, com a inflação, que hoje é considerado um dos grandes macro, uma das grandes variáveis macroeconômicas da gestão, enfim, de todos os países, a busca por uma inflação, por um controle de preços, enfim, que tende a zero, consequentemente, esses problemas, eles podem ser resolvidos a partir de uma regra, ou seja, da construção de prioridades. Então, veja, por exemplo, suponha que o Congresso, no caso americano, aprove uma lei exigindo que o Fed aumente a oferta de moeda em exatamente 3% ao ano. Por que 3%? Então, como o PIB real cresce em média cerca de 3% ao ano e a demanda por moeda cresce com o PIB real, um crescimento na oferta de 3% ao ano é aproximadamente a taxa necessária para produzir estabilidade de preços no longo prazo. Então, aí, o Congresso, os legisladores do país estão criando uma espécie de uma regra para expansão monetária e aí, se você tem uma regra, o Banco Central não pode fugir dessa regra apenas vai ter a função de executar a regra e não de decidir que caminho tomar ou que regra tomar. Uma lei como essa eliminaria a incompetência e o abuso de poder da parte do Fed e impossibilitaria, portanto, o ciclo político dos negócios. Então, aí, faça chuva, faça sol, o Banco Central tem que executar essa regra. Além disso, a política não teria mais inconsistência temporal, ou seja, o que está dito como regra tem que ser executado, portanto, você diminui o pessimismo em torno das expectativas da ação dessas autoridades monetárias. As pessoas agora, portanto, elas acreditariam num anúncio de baixa inflação do Fed porque ele agora tem uma regra que obriga ele a executar isso por lei a seguir uma política monetária com o objetivo de baixa inflação, portanto, você criou uma prioridade nas decisões do Banco Central. Com uma expectativa de inflação mais baixa, a economia se depararia com um trade-off, portanto, entre inflação e desemprego de curto prazo, neste caso, mais favorável. Também são possíveis outras regras de política monetária. Uma regra mais ativa poderia permitir algum feedback do Estado da economia para mudanças na política monetária. Ou seja, por exemplo, uma regra mais ativa poderia exigir que o FED aumentasse a oferta de moeda em um ponto percentual para cada um ponto percentual de crescimento do desemprego para além da sua taxa natural. Então, o desemprego ele aumentou para um por cento da sua taxa natural, o FED aumentaria a oferta de moeda em um ponto percentual. Então, essa seria uma espécie de regra, ou seja, estamos falando que o Banco Central de um determinado país, como é o caso dos Estados Unidos, da União Europeia, ou o próprio caso do Banco Central do Brasil, seria o estabelecimento, portanto, de uma regra ativa do funcionamento e que, a depender do estado da economia, se está crescendo, se está deprimido, se está estagnado, o Banco Central teria um conjunto de regras de operação. É claro que isso aqui também cria uma certa rigidez no funcionamento, mas quem a favor advoga que isso seria melhor do que os riscos apontados de um Banco Central discricionário, enfim, que opera ao calor das suas vontades. Independentemente da forma exata da regra, comprometer o FED com uma regra daria vantagens para limitar, portanto, a incompetência, você cria regras, portanto, um presidente do Banco Central competente e incompetente daria no mesmo, limitaria os abusos de poder, principalmente, em períodos eleitorais e limitaria a inconsistência temporal na condução da política monetária, que é a diferença entre aquilo que é falado, anunciado e aquilo que é feito. Então, veja aí o desafio de lidar com esse assunto mais você tem aí os que são a favor da regra. Agora você tem os que são contra, então, a política monetária não deveria ser feita por regra, então, seriam aqueles que advogam em torno da necessidade de manter o Banco Central, a autoridade monetária discricionária, ou seja, ela vai, a cada momento, avaliar o que é melhor para a economia ou para resolver os problemas da economia. Vamos ver aí este argumento agora. Pode haver armadilhas na política monetária discricionária, no entanto, ela também tem uma grande vantagem que é o que eu já tinha comentado, a questão da flexibilidade. Então, quando você bota a política monetária para funcionar à base de várias regras, de várias proxies, se isso acontecer você pode fazer isso, se isso não acontecer você não pode fazer isso. Você tira a flexibilidade que, digamos assim, a astúcia de um bom presidente do Banco Central tem para lidar com momentos e circunstâncias econômicas variáveis. O FED se confrota, portanto, com diferentes circunstâncias e nem todas podem ser previstas. Então, a gente sempre pode estar diante de um novo fenômeno econômico que não foi visto. Na década de 30, as quebras de bancos atingiram um número recorde. Nos anos 70, agora, foi o preço do petróleo que subiu rapidamente em todo o mundo. Então, situações diferentes. em outubro de 87, o mercado de ações caiu 22% em um só dia. E de 2007 a 2009, os preços dos imóveis despencaram, as execuções hipotecárias aumentaram muito e o sistema financeiro teve problema significativo. Então, vários problemas diferentes. Ainda teria aqui para acrescentar, por exemplo, em 1998, você teve a grave crise da Rússia e em 99, se eu não estou enganado, ou em 97, dos tiros asiáticos. Outra dificuldade. 2001, você teve a crise das ponto cons, das primeiras empresas digitais que foram para o mercado acionário. Então, você também teve uma outra circunstância, um outro fenômeno econômico. Então, diante de uma variedade, diante de um buffet de problemas que você pode ter na economia, uma hora você vai precisar operar os instrumentos de maneira diferente para ver aquilo que dá certo na prática. Então, o FED, ele precisa decidir como agir a esses choques sem ter muita rigidez. Então, como contra a economia. Então, é preciso decidir como que a gente vai operar para solucionar os problemas em torno desses desafios econômicos. Um formulador de regras políticas não deveria, possivelmente, considerar todas as contingências e especificar antecipadamente a resposta política correta. Esse é o problema da construção de regras. Se você constrói muitas regras em torno da política monetária, o legislador tenta fazer isso, ele não vai conseguir antecipar todos os problemas e possivelmente pode, criando muitas regras, deixar a ação do gestor monetário do momento muito limitada, o que pode prejudicar a economia mais ainda. Também são argumentos que têm algum sentido, que têm, digamos assim, um fundamento. Então, nesse debate aqui, eu não sei se vale a pena criar regras ou não criar regras. É melhor indicar, portanto, pessoas capacitadas para conduzir a política monetária e dar-lhes liberdades para fazer o melhor que puderem. Além disso, os alegados problemas de arbítrio, eles são predominantemente teóricos. A importância prática, por exemplo, do ciclo político de negócios, por exemplo, está longe de ser clara. Em alguns casos, parece ocorrer justamente o contrário. Então, aí, quem é contra as regras vai advogar que essa história de usar a política monetária a favor de um candidato, nem sempre isso dá certo. Então, não está claro se isso realmente é possível. No caso aqui do Brasil, a gente viu também que se usou a máquina pública em torno do atual presidente e ele perdeu as eleições mesmo com todo o uso da máquina a favor de um determinado ciclo político. de negócios. Então, veja, no caso americano, por exemplo, o presidente Jimmy Carter nomeou Paul Walker para presidir o Fed em 79. Ainda assim, em outubro daquele ano, Walker adotou uma política de contração monetária para combater a elevada taxa de inflação que herdara de seu antecessor. O resultado previsível da decisão de Walker foi uma recessão e, claro, que uma recessão não favorece nenhum candidato. E o resultado previsível da recessão foi um declínio na popularidade de Carter. Em vez de usar a política monetária para ajudar o presidente que o indicara, Walker tomou medidas que considerou de interesse nacional, muito embora elas tenham ajudado a garantir a derrota de Carter para Ronald Reagan na eleição de novembro de 80. Então, aí, é apenas um exemplo de que, às vezes, os formuladores de políticas ou que os gestores da política monetária eles nem sempre vão beneficiar o presidente de turno. Mas é claro que isso é um exemplo, né? Preciso verificar o uso dessa prática em outros casos, em outras eleições para ver se esse ciclo político de negócios ele, de fato, é uma variável que precisa ser considerada. A importância prática da inconsistência temporal ela também não está clara, no caso da inconsistência temporal. Embora a maioria das pessoas seja cética em relação aos anúncios do Banco Central, os banqueiros centrais eles podem obter credibilidade com o passar do tempo apoiando suas palavras com ações. Então, nos anos 90, o FED atingiu e manteve uma baixa taxa de inflação apesar da constante tensação de tirar proveito do trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Então, essa experiência mostra que a baixa inflação ela não exige que o FED esteja comprometido com uma regra monetária. Então, veja, nos anos 90, os anúncios do FED com o passar do tempo foram se concretizando e a credibilidade e a confiança das palavras do banqueiro central daquele momento eles passaram a ser considerados como positivos. Então, por quê? Porque ele estava atingindo a sua meta aquilo que falava ele estava executando o que era manter a baixa inflação. Qualquer tentativa de substituir o arbítrio por uma regra precisa enfrentar a difícil tarefa de especificar a regra com precisão. E esse, muitas vezes, é o problema como a gente já viu. Os fenômenos econômicos podem ser repetidos, é claro, mas muitas vezes eles são de natureza inédita. Então, agora a gente está diante de uma guerra que não acontece há muito tempo em um grande país produtor de petróleo do qual você tem um choque nos preços do petróleo e seus derivados e um importante em suma ainda para todas as economias sobretudo industrializadas. Então, você está diante de novo de um fenômeno, só que agora você está num mundo mais globalizado, num mundo digital, num mundo que tem outros desafios. Não vai ser os mesmos efeitos de quando você teve um choque do petróleo lá nos anos 70. Então, apesar de muitas pesquisas sobre o custo e benefício de regras alternativas, os economistas ainda não têm um consenso sobre o que seria uma boa regra. Você pode criar uma regra, mas essa regra ela pode estar, digamos assim, ou ser incapaz de resolver. Por isso que às vezes se defende a presença de um conjunto de ações discricionárias do qual, no momento em que acontece o problema, se você ou se o presidente escolhe bons, digamos, economistas, grandes gestores para arbitrar a política monetária, eles vão tomar boas decisões, assim se espera. Então, até que haja consenso, a sociedade não tem muita escolha a não ser dar os banqueiros centrais do arbítrio para conduzir a política monetária da maneira que lhes parece mais adequada. Então, isso seria aí, portanto, os que seriam a favor de uma estratégia discricionária. Aqui, anteriormente, para a gente finalizar esse debate, aqui tem um box de um box.